Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos descobriram que o oxigênio molecular dos cometas não vem da sua superfície, e sim, é um oxigênio molecular que a gente chama de primordial. Nós vamos entender por que isso é importante, isso aí tem muita coisa a ver com a vida no nosso planeta. Vamos entender essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, spacetodaystore.com, o primeiro link aí na descrição para vocês. Estou deixando também o link para a vaquinha dos alunos do IAG da USP, então vão lá, ajudem, que vocês vão estar contribuindo e muito para o futuro da astronomia no país. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês sobre uma coisa chamada oxigênio molecular. O oxigênio molecular, ele é um dos principais elementos na Terra para que a vida possa acontecer. Para vocês terem uma ideia, o oxigênio molecular, ele é produzido por meio de fotossíntese, e ele já foi identificado em satélites congelados no nosso sistema solar. Principalmente lá em Europa tem oxigênio molecular, se não me engano, em célado tem também oxigênio molecular, em célado tem também hidrogênio molecular, por isso, não é à toa que a gente fala que esses objetos aí, eles são, né, objetos para a gente procurar a vida. Não é por qualquer coisa, é por conta de todas essas evidências. No caso da Terra, né, se discute muito como que a vida pode ter começado no nosso planeta. E uma das teorias aí mais vigentes é que os cometas foram os responsáveis por trazer para a Terra os elementos que nós chamamos, né, de nós não, né, os pesquisadores chamam de blocos fundamentais para a vida. Então, lá no começo da história da Terra, no começo do sistema solar, existiu uma era de grande bombardeamento, o nosso planeta foi bombardeado por muitos cometas, por muitos asteroides, hoje, já, acredito-se que a água veio dos asteroides, e os cometas, até pouco tempo, se achava que ele era o que a gente chama, né, de uma bola de gelo suja, né, que ele tinha, basicamente, era água. Mas, a gente já sabe hoje que não, que os cometas e tudo isso, né, muito disso se deve ao trabalho que a sonda Rosetta fez no Shuriumov-Giracimenco, no cometa, no 67P, porque ela descobriu, quando ela estava lá na órbita dele, que o cometa possui monóxido de carbono, dióxido de carbono e oxigênio molecular. Isso aí já era descoberto. A sonda Rosetta descobriu que o cometa, no cometa, na coma dele, na verdade, ela conseguiu detectar água, oxigênio molecular, monóxido de carbono, dióxido de carbono, fora vários outros elementos que são aí considerados blocos fundamentais da vida, e isso reforçou muito essa hipótese de que a vida pode ter começado mesmo com esses objetos se chocando com a Terra. A grande questão que tem quando se fala em oxigênio molecular nos cometas é aonde que ele está. Ele pode ser formado no cometa, de alguma maneira, existem reações químicas que acontecem com íons ali na superfície do cometa e que pode formar esse oxigênio molecular, ou ele pode ser um oxigênio molecular primordial. O que quer dizer esse oxigênio molecular primordial? Que ele já estava ali quando o cometa formou. Como que o cometa se forma? O cometa se forma lá no início do Sistema Solar com a aglutinação de poeira de gás no disco protoplanetário. Um desses objetos que se formam são os cometas. Então eles preservam aquela história do Sistema Solar. Então isso aí já era algo definido, né? O cometa 67P, ele tinha oxigênio molecular, foi detectado pela Sona Rosetta, mas ainda não sabia como que ele tinha, de onde que ele vinha, né? Onde no cometa ele tinha se formado. Um grupo de pesquisadores que não tinha nada a ver com a galera da Sonda Rosetta explicou, né? Criou essa teoria do desenvolvimento do oxigênio molecular por meio de reações químicas que acontecem na superfície do cometa. É uma hipótese de criação. E nesse vídeo aqui tem uma coisa muito interessante. O pessoal da Sona Rosetta acreditava, né? Já tinha todas as evidências de que era um oxigênio primordial. Mas eles falaram o seguinte, beleza, vamos testar a hipótese dessa galera aí. Vamos testar, vamos ver se esse oxigênio pode ser produzido na superfície do cometa. Não tem problema nenhum. E isso que é o mais legal na ciência. Isso é que pouca gente entende. Muita gente acha que existe, que uma pessoa está certa, aquilo ali é para o resto da vida. Não. Quando surgem outras hipóteses, o que a pessoa faz? Ela testa aquelas hipóteses. Isso é uma das coisas fundamentais do que a gente chama de método científico. O método científico, uma das colunas ali, vertebrais do método científico, é você testar as hipóteses. Você não torce para não, porque você não tem torcida. Você não tem crença aí nesse meio. É por isso que a gente fala, né, que o pessoal da ciência não tem crença e tal, que pouca gente entende isso, é por conta disso. Surgiu uma nova hipótese, o cara pegou aquela hipótese e foi testar. E aí ele vai ver o que aconteceu. Ele não está torcendo para nada. E foi isso que os pesquisadores da sonda Rosetta fizeram. Eles pegaram a hipótese desse outro grupo de pesquisadores, que falavam que o oxigênio molecular poderia se formar na superfície do cometa, e testaram essa hipótese. E eles descobriram o quê? Eles descobriram o seguinte, que a quantidade de oxigênio molecular que a sonda Rosetta detectou era muito grande. E esse oxigênio molecular produzido na superfície, ele não era suficiente, ele não estava de acordo com a quantidade, ou a proporção de oxigênio molecular que a sonda Rosetta detectou. Com isso, eles concluíram que o cometa, o 67 Peixoto e o maior geracimenco, e isso deve acontecer com todos os outros cometas, eles podem sim ter uma produção de oxigênio molecular na superfície, mas a maior parte dele é o que a gente chama de um oxigênio primordial. Isso que é muito interessante. Ou seja, a hipótese hoje vigente para a presença de oxigênio molecular no cometa é que ele seja um oxigênio molecular primordial. Existem, isso é uma coisa legal também, várias outras hipóteses para a origem desse oxigênio molecular. Só que, atualmente, essas hipóteses não podem, não se tem capacidade, digamos assim, de testar essas hipóteses nos dados que foram adquiridos. Teria que fazer missões a outros cometas, missões com objetivos diferentes, para adquirir dados diferentes e aí testar essas outras hipóteses. Com isso, essa é a hipótese mais vigente hoje. Não quer dizer que ela seja correta para sempre. Se amanhã aparecer outra e ela for testada e mostrar que ela tem uma adequação com os dados observados, você muda a hipótese, não tem problema nenhum com isso. Agora, existem coisas que fortalecem essa hipótese do oxigênio molecular primordial. Uma delas é o seguinte, lá na formação do sistema solar, no disco protoplanetário, você tinha nuvens, nuvens muito escuras, nuvens com muita poeira. E já se mostrou que nessas nuvens aí existia, sim, oxigênio molecular. Então, o que deve ter acontecido? Muito provavelmente, seguindo essa hipótese aí, o oxigênio molecular se congelou nos grãos, esses grãos começaram a aglutinar, formaram os cometas e o oxigênio molecular ficou aprisionado ali. Então, quando o cometa se formou, o oxigênio molecular já existia ali. Depois, esses cometas vêm e se chocam com a Terra. Eles trazem para a Terra todos esses elementos, oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, H2O, e na Terra é encontrada, digamos assim, são encontradas as condições ideais para que tudo isso comece a ser cozinhado ali, gere moléculas mais complexas e, por fim, e no final da história, gere, de alguma forma, a vida. Então, basicamente, essa é uma mini história, um mini resumo do que pode ter acontecido. Então, esse trabalho aí é muito importante porque ele trata de um elemento que é de suma importância para a vida. Ele mostra que, muito provavelmente, ele existia no começo da formação do Sistema Solar e ele foi aglutinado depois, quando formou os cometas, ele já estava ali. Ele não foi formado na superfície do cometa, ou seja, não foi formado por essas reações químicas. Então, são várias conclusões que eles conseguiram chegar e isso é muito importante. Como eu falei, não tem problema nenhum se um dia aparecer outra hipótese, ela for testada, se você pegar os dados, ela se ajustar àqueles dados que você adquiriu. A grande vantagem hoje é que a gente tem aí a Rosetta, que ela ficou dois anos, praticamente, na órbita do 67P. Então, nós temos muitos dados para serem trabalhados, muitos dados para serem confrontados. Então, você faz o seu modelo e você bate com os dados. Quando bateu com os dados, beleza, está tudo certinho e aquela passa a ser a hipótese mais vigente. Se não bateu, você ajusta o seu modelo e o seu modelo pode ser ajustado de acordo com outras hipóteses. É assim que funciona o trabalho científico. Então, não tem problema você testar uma hipótese, ela dá certo, ela dá errado. Você vai testando até encontrar a melhor explicação. Isso aí é a mensagem muito importante que vocês têm que guardar, porque muita gente sai falando mesmo sem saber do que está falando desse negócio. Não tem crença, não sei o quê. É isso. É por conta, basicamente, disso, de um negócio chamado método científico. Beleza? Então, está aí a hipótese mais vigente hoje para o oxigênio molecular. Esse oxigênio aí que é super importante para a vida é que ele é um oxigênio molecular primordial. Ele já existia quando os cometas se formaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorita o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. deviante.com.br, patreon.com.br, apoia.se.br, sciencevlogsbrasil, todos os links na descrição. Estamos juntos, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.